O Brasil já registra mais de 196 mil mortes por coronavírus. A média móvel de mortes está acima de 700 pelo segundo dia. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registrou mais 543 mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total chegou a 196.561 vítimas da doença. De um dia para o outro, também foram confirmados mais 20.006 novos diagnósticos. O país já tem mais de 7.753.000 casos. A média móvel de mortes em sete dias no Brasil é de 713 óbitos por dia. Já a média de casos confirmados no período é de 35.560 novos diagnósticos a cada 24 horas, o que indica a tendência de queda. E na análise por estados, agora sete deles registraram alta. Acre, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Outras 16 unidades da federação apresentam estabilidade. Ou seja, são locais onde o número de mortes não variou muito. Amapá, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. E em queda aparecem quatro estados. Ceará, Goiás, Paraná e Pernambuco. E aí Obrigado.